Já a partir de agora você passa a curtir a Evaniel e seus teclados ao vivo Em ritmo de vaquejada Simbó! Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas percas e suas horas Mesmo sendo forte o coração é um menino E a mãe chora por dentro Me segue seu ensino Desde cedo eu assumi minha paixão De ser vaqueiro, de ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito, vou ser um vencedor Daqui bancada, uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor Surgiria em minha vida Aquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu todo grossa sorria Então começamos com o namoro apaixonado Ela vivia com o namoro O meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração Envenenado com a minha esposa Ao pedir a sua mão Que tristeza avalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desmesou-me por eu o seu vaqueiro Pra sua filha só queria o paz inteiro A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor Proibido Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então Fugir pra outras vaguejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um galopinho Saí cortando o vento Quando se procura Uma nobilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vem era ao me contar E mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do errante se desfaz E o bruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei em fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Ao vivo Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia fui convidado Pra uma vaquejada Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Queria aquele prêmio Pra lá dar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejar Tem uma disputa Passe rara Eu botava o pôr no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu perguntava o ruim Ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes Ele não iria derrubar E eu sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Para entrar na pista Quando olhei de lado Quase escure-se à vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Eu tremei e fiquei nervoso Quando deu a fim Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Entrei na pista Com o outro A costeira percebeu Eu andei Foi longe do outro Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei Não observado Ela acenava Ela aplaudia E eu me fui a derrubar Derrubou Foi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Eu perdi O grande prêmio Isso até eu nem lhe dei Mas perder aquele amor Aí eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou-me nos meus olhos Falou com atenção Isso é nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro E quando você é o campeão E pela primeira vez Quer a sua atenção Eu chorava Infeliz Abraçado Com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca te aviso Eu posso confessar E o maior prêmio Deus me entende Ao vivo Ao vivo Das plumas leves, das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra deitar no meu quintal Teu cavalo veio no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no pará Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu quando ouvi, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no centro das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Das plumas leves, das paixões que vem de dentro Tu vês chegando pra deitar no meu quintal Teu cavalo veio no cabelo Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês E o sol parando nossas roupas no pará Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais 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 Você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que só o cheiro Na linha desse barqueiro Você só me faz o bem Meu coração não é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Meu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ó minha querida amada Você é minha paixão A deusa desta canção Estrela da minha estrada Valeu é te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão no tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Que perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar Vou colocar nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas deve ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes vão grande Tu és a mais linda cena O Deus e a natureza Quem te deu tanta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte lada Depois dá uma história Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te ama constantemente Tudo em você Vinha atrás Amor é lindo demais Este romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Ao vivo Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Eu ligo porque tem um Que mora aqui no meu peito Tentaria esquecer dela Mas me apaixonei por ela Agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela Ela também tá afim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amar aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o seu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado O seu jeito de menina Traz-me até voz insensata Bem vestida é minha dama E sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua vida se animada Admiro teu marido Cabra da cabeça fria Tem dias que passa o noite Tem noites que passa o dia Com ela na minha aça Depois vou deixar em casa E o beijo também me escofia Mas se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava-me mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Ninguém lhe passava a mão Nem voz que assim estava nela Mas como ela é casada Eu quero ter lá e eu posso A Ciel e Viu Mágico Larga-se de troço Eu me casava com ela O mundo era a minha ideia E o céu também era a nossa Mas tem dia que tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheio a mim, coordeno ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela E a minha mulher é aquela E a minha mulher é aquela Mulher ingrata e fingida, não ignora eu lhe sei Todo mal da minha vida, já vem do seu proceder Seguiste nos meus causos, com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado, meu sofrimento é sem pausa Mulher com a sua causa, vou morrer embriagar Embriagada eu vencer, que algum dos meus camarada Me pergunta por que bebo, pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e respondo pra meus amigos, eu não perco a idade Bebo pra aparecer, uma má me esquecer, de quem me fez saudar Toda minha desventura, foi amar quem não me ama Deslocado de amargura, o meu coração reclama E o que mais me diminui, é eu lembrar que eu já fui, da alta sociedade Pra hoje eu vivei sozinho, triste igual um passarinho, na caigada de salão Minha família comenta, por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta, papai me lhe insatisfeito Mamãe vem me reclamando, eu vejo papai me abraçando Já vem pra hora eu morrer Com o rosto banhado em blancos, me pede que eu tô do sangue Pra eu deixar de beber Quando passa a agonia Perante aos meus velhos pais Passo-lhe uma garantia Juro que não me perco mais Mas quando eu vejo namorar Se beijando e se abraçando Com a filha eu me incomodo A saudade dela vem Eu relembro de meu bem Pego a bebê de dor Minha vida rápida Por causa desta mulher E assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecer Vem com a cabeça dizer Vem comigo, faz um favor Tu que vens lá do além Traga, não te esqueça também De quem já foi seu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa desta dona Eu me apaixonei Eu me apaixonei Fiz você pra mim Meu brinqueiro, meu anjo Queiroim, meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Quis também algo pra gente Menina, uma criança Pra gente adorar Tudo no suporco Se você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um é um barco sofredor Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei churros, camarão Fiz batida e cascou Dancei rumba e até maracatu Só pra te fazer feliz Eu fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém, você quase passou mal Eu te fiz feliz Se você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um é um barco sofredor Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei churros, camarão Fiz batida e cascou Dancei rumba e até maracatu Só pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém, você quase passou mal Eu te fiz feliz Se você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano, coração Arranca esta dor do meu peito Pra eu não chorar Só lembrar que você está curtindo Vergonhão e seus teclados ao vivo Toca História Quanto tempo o coração Levo pra saber Levo pra saber Que é sinônimo de amar É sofrer Uma roma de amor É sofrer Que é sinônimo de amor É amor Amor é amor Amor é amor Amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De voltar os teus segredos Simônimo de amor Simônimo de amor Uma roma de amor Uma roma de amor Ser bem mais forte Ser bem mais forte Quem pode dizer Quem pode dizer Que a felicidade está Amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De voltar os teus segredos Simônimo de amor É amor Amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De voltar os teus segredos Simônimo de amor É amor Amor é feito de paixões Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta, eu não te quero mais Deixa minha vida, eu vou viver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer O seu amor pra mim já não importa mais Pois voltou o amor está sozinho Não é mais minha, não será nem a mais Cadê o cara que jurou te fazer perder? Por que você disse adeus? Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você disse adeus? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Por que você disse adeus? Deixa minha vida, eu vou viver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer O seu amor pra mim já não importa mais Pois voltou o amor está sozinha Não é mais minha, não será nem a mais Cadê o cara que jurou te fazer feliz? Que te iludiu e te passou Por que você disse adeus? Por que você disse adeus? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Vocês estão vendo aquela mulher Da blusa amarela e a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembraste que foi amada Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu nem tinha de amor Por causa de mudacinhas Que por falta de amigas Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou E essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão pouco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar nos cabarets Se vendendo por tostão E passando de mão em mão Ficando com quem quiser Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Não pensava que aquela mulher Da blusa amarela Me fiz essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra ver se eu me conformava Com o desgosto que eu passei Foi três anos de terror Acreditando no amor De passado que eu passei De passado que eu passei De passado que eu passei Não podia ver aquela mulher Da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu bisco espera demais Comprei logo a minha passagem Saí daquele lugar E saí daquele lugar Saí daquele lugar Mas a lei de Deus não paga Que se faz é que se paga E essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Nem casa, namoratê E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama chorando Meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandregos da chuva Dos malandregos da chuva Dos malandregos da chuva Eu tenho pena daquela mulher Da blusa amarela E a saia de outro corpo A doença me venceu A doença me rendeu E o seu corpo enfraqueceu Eu morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor Eu sem ter um amor E morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor Meu cabelo já começa bateando Minha sabona ainda não desafinou A minha voz Sou o rei do baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte sempre e sul inteiro Onde rei do baião Se mereci minha coroa de rei Esta sempre eu amei Foi a minha devoção Minha sanfona Minha voz Meu baião Esse meu chapéu de cor E também o meu jibão Vou pegar tudo Dá de casa e te almoceio Pois é hora do adeus De Luiz e do baião O meu cabelo Já começa bateando Minha sanfona Ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem Eu cantando É a mesma voz De quando O meu reinado começou Em modéstia a parte Ao cantar não desafinou Desde os tempos de menino Vai eixo no meu sertão Eu tava solto Peito, cigarra, madia É por isso que hoje em dia Me dançou Vindo baião Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte e sempre o sul inteiro Onde reino o baião Se mereci Minha coroa de rei Esta sempre eu amei Foi a minha obrigação Minha sanfona Minha voz Meu baião Este meu chapéu de cor E também o meu jefão Vou pegar tudo Dá-me pra sentir a você Pois é hora do adeus De Luiz e do baião Vou pegar tudo Dá-me pra sentir a você Pois é hora do adeus De Luiz e do baião Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vejo você viajando nos meus pensamentos. Dentro na cama tem espinhos no colchão. E aí, olha, tudo é triste. Por que você não volta logo e vem me ver? Só um remédio pra curar esse meu tédio. São os seus olhos, olha, nos meus, meu bem querer. E aí, olha, tudo é triste. Por que você não volta logo e vem me ver? Só um remédio pra curar esse meu tédio. São os meus olhos, olha, nos meus, meu bem querer. Vem, tá frio à madrugada. Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada Vem, tá frio à madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada De repente acende a luz no fim do túnel Clareando o caminho que me leva até você O vento forte vai levando a nuvem embora Pra que eu possa ver o sol amanhecer Só no claro, vejo o brilho das estrelas A lua no aquário e anda a escuridão Vejo você viajando nos meus pensamentos Dentro da cama tem espinho no colchão E aí, olha, tudo é triste Por que você não volta logo e vem me ver? Só um remédio pra curar esse meu tédio São os meus olhos, olha, nos meus, meu bem querer E aí, olha, tudo é triste Por que você não volta logo e vem me ver? Só um remédio pra curar esse meu tédio São os meus olhos, olha, nos meus, meu bem querer Vem, tá frio à madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada Vem, tá frio à madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto